Aleluia, meu coração, o mundo vai conhecer Aleluia! Aquela luz se derrubou O seu perdão me alcançou Amor assim, o meu não conheceu Mas a igreja desde conheceu, você conheceu O altar da oração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Mas Jesus, diga, tudo mais Aleluia! 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 Ele vai chamar e glorificar o nome do Filho de Deus Ele vai chamar e glorificar o nome do Filho de Deus Ele vai chamar e glorificar o nome do Filho de Deus O teu coração conheceu, se você conheceu, ergue a sua mão, e cante a sua missão, e faz uma dança. O meu amado coração, rena sempre, exaltado, meu filho, e soa sua glória, O meu amado, Jesus, filho, e soa sua glória, Jesus, amado, encandecido, meu amor, e soa sua glória, O meu amado coração, rena sempre, exaltado, meu amor, e soa sua glória, Jesus, amado, encandecido, meu amor, e soa sua glória, Jesus, amado, encandecido, meu amor, e soa sua glória, Jesus, amado, encandecido, meu amor, e soa sua glória, Jesus, amado, encandecido, meu amor, e soa sua glória, Jesus, amado, encandecido, meu amor, e soa sua glória, A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou No altar de adoração Receba o nosso amor Toda a honra e toda a glória